É, irmão, isso aí, esse aí marcou a sentença dele, hein, misericórdia, pegar um inocente de rua, morador de rua, um coitado, fazer uma coisa dessa daí, irmão, tem que estar possuído pro satanás mesmo, viu, é por isso que eu tenho raiva desses macumbeiros, esses caralhos de satanás, eu falo não tem medo não, olha que Deus pesar a mão sobre esse povo, não vai sobrar nada.